e salve galerinha bem-vindos ao nosso canal vamos continuar aqui o nosso joguinho para o arduino né a gente deixou assim vou mostrar como é que tá aqui minha captura vou colocar aqui como áudio vídeo belezinha tá ali a nossa abertura né do gerente arduino animação ali game start game over beleza é assim que se liga né a gente coloca os pininhos de áudio e vídeo no de vídeo a gente coloca um resistor de 1k com mais um de 480 r ali ligado no gnd né os dois pinos o negativo o a zero o a um e o a três beleza o a três é o som não tem como errar né bem simples está aqui aqui de novo eu esqueci de apertar o botão para poder fazer animação belezinha tá ali o número de inimigos e as nossas fases bom vamos continuar né a gente vem aqui para o script e se o game over for verdadeiro eu não estou jogando a gente vai para o interview caso ele seja falso a gente vai para o jogo né não é mais game over então vamos jogar chamei a função vamos criar ela logo aqui na sequência vai ser de tipo voz game né sem parâmetro e aqui eu vou criar um laço para manter o jogo aberto né no jogo rodando enquanto game over for e falso e inicialmente aqui eu vou exibir as nossas vidas é uma variável que controla o número de vidas e o nosso as for vai estar contando né para cada vida que a gente tiver nós vamos desenhar um tracinho e esse é a nossa vida nosso indicador utilizar o draw column aqui eu vou colocar o iv esses quatro mais dois que é o posição x mais o tamanho dela para cada uma das vidas a posição 61 por 68 que a x e a y e ali na cor branca que é o número um belezinha aqui embaixo vou colocar um delayzinho de 80 milissegundos para não ficar muito rápido e vou pedir para ele tá apagando a tela né contra o fio ok tá incluído ali no tv que é um objeto aqui em cima vou criar uma variável para as vidas de tipo inteiro vai começar ali com quatro belezinha e vamos testar para ver beleza vai fazer a intro eu aperto o botão e mostra o número de vidas ok se aumentar aqui para 14 a gente fez isso no arcanóide né vou deixar o link aí para o pessoal dar uma olhada e também a linguagem C belezinha agora vai aumentar para 14 vidas o joia joia vizinha sistema é bem eficiente bom vamos continuar né aqui embaixo se eu não tiver vidas ou é igual a zero eu coloco essa exclamação então game over vai passar a ser um acabou o jogo que eu vou fazer o desenho eu vou fazer o desenho eu vou colocar uma variável para guardar a largura da tela e a altura vai ser o w e o h a largura de 160 a altura aqui vai ser 60 uma para verificar se foi colidido né hit um timer para nossa fase começando ali com zero o número de inimigos né que vai começar o jogo vai começar com um só qual fase que a gente tá a gente tá aqui na primeira e o reset né o resto começando ali com um ou seja a gente vai reiniciar nossas variáveis né enquanto o resto foi verdadeiro o desenho eu vou chamar a função aqui de intervio para a gente fazer a abertura e em cima eu vou colocar uma mapinha para o nosso personagem para a gente desenhar ele vamos desenhar com os bloquinhos né que a gente já fez várias vezes onde for zero fica a cor preta onde for um vai ter o desenho né esse um bloquinho dessa forma a gente desenha alguma coisa desenha o mapa aqui é de sete por seis sete linhas por seis colunas levinha a joia finaliza aqui com um ponto e vírgula e beleza tá guardado ali na nossa variável mapa na nossa matriz bom aqui embaixo no game over vão fazer o reset né toda vez que acabar o jogo começar a gente vai colocar as variáveis no começo na posição inicial o hit para ser zero o número de inimigos volta a ser um a posição x nosso personagem vai ser 74 por 30 e a gente passa o reset para zero para poder ele não entrar aqui de novo só vai entrar quando acabar o jogo beleza bom aqui embaixo a gente vai desenhar o nosso personagem né a gente já criou o mapa agora vamos passear pelo mapa vou criar um nosso for contando até sete que vão ser as colunas e depois eu vou criar um outro até seis para desenhar as nossas linhas beleza beleza então ele vai passear ali no mapa e caso ele encontrar o número um eu posso deixar só o nome da variável que é a mesma coisa que igual a um se ele encontrar um ele faz o desenho remover aqui tv.tv.drown row a gente vai desenhar as linhas o py mais o i vai estar contando vai estar fazendo as linhas o px mais o j vou colocar vezes dois para ficar afastado né o nosso quadrado tamanho do quadrado vão ser as nossas colunas aqui vou adicionar o tamanho px mais j vezes dois mais os dois pixels ali tudo na cor branca ok colocar um ponto e vírgula aqui aqui é ponto x né uma estrutura vamos testar para ver joia joia desenhou o nosso personagem ali pessoal quiser fazer um desenho diferente só mudar ali os números uns e zeros né fazer o formato que quiser bom agora a gente vai dar movimento com o nosso personagem né criar a sessãozinho aqui dos controles vou verificar se o botão foi pressionado o botão l e a posição do nosso personagem for menor que o 155 a posição x vai estar ganhando 3 se eu copiar e colar logo todos aqui vou colocar o r e o d né up right e down para cima e para baixo é o eixo y para esquerda e direita é o eixo x aqui não pode passar de zero para o y a mesma coisa ok o y vai estar perdendo 3 vamos testar para ver se eu consigo movimentar o eixo x o personagem tá aí joia joia cima abaixo esquerda direita tem que ter um controle uns botõezinhos né para ligar no arduino tô utilizando arduino não pode esquecer bom vamos continuar aqui fazer mais uma parte vamos desenhar os inimigos colocar aqui a sessão enemies nosso for vai estar contando né pelo número de inimigos que é o nosso box então como a gente só tem um vai desenhar só um vou colocar a posição x vai estar ganhando a velocidade x inicialmente aqui elas era a gente não colocou ainda né eu criar uma inicialização aqui com o nosso for para cada um dos nossos inimigos colocar logo os 20 aqui né 20 inimigos beleza pode por mais ou menos o pessoal quiser aí ok aqui embaixo vou colocar a posição x ela vai estar sendo sorteado hand que sobrar de 2 vezes 159 a mesma coisa para a posição y deles também vou colocar a sorteando a velocidade que ele vai se mexer tanto para o x quanto para o y ok é de 0 a 2 mas como não pode ter 0 senão ele vai ficar parado eu tô adicionando um bom belezinha aqui eu vou pegar o tamanho dos objetos 4 de altura 7 de largura belezinha bom preparamos os nossos personagens aí a gente só vai chamar o número que a gente tiver no caso ali é só 1 né ele vai pegar a velocidade y também vai passar para o y é só um quadrado né só uma caixinha por isso que eu chamei de box bom para a gente poder exibir ele eu vou verificar se a posição x dele é maior que 0 ou seja ela tá dentro do palco e a mesma coisa para o y ok se caso aconteceu se ele tá dentro da tela a gente vai desenhar então é tv.draw row a posição y mais o j a posição x e aqui o tamanho né posição x mais 10 tamanho do nosso quadradinho na cor branca aqui eu tenho que pôr dentro de um laço for né ele vai contar pelo número de inimigos também número de inimigos que a gente tem aqui testar aqui para ver foi muito rápido né não deu para ver deixa eu vou sortear aqui de novo ó veio na velocidade lenta agora dá para ver belezinha bom agora a gente precisa fazer ele colidir com as paredes né ele não sair do palco então aqui vai ser o seguinte se caso a posição x for maior ou igual ao comprimento ou se a posição x for menor ou igual a 0 né que é no comecinho e no final então ele vai inverter a posição dele tá indo para um lado ele vai voltar em direção oposta ok vezes igual a menos 1 vou fazer a mesma coisa para a posição y se ele bater no teto ele vai descer se ele bater embaixo na base ele vai subir ok v y vezes igual a menos 1 beleza agora a gente fez uma tare vamos testar para ver aliás eu vou deixar o link aqui para o pessoal dar uma olhada né a gente fez vários joguinhos ali para o atari vamos testar aí dá uma direita já é jóia já está clicando ali beleza embaixo em cima na esquerda na esquerda e na direita já é jóia belezinha a gente fez bastante coisa mais para frente vamos fazer as colisões tentar finalizar no próximo né espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like e até a próxima aí galera valeu tchau 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 Legenda Adriana Zanotto